África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. Estão dizendo por aí, que eu sou só mais um atleta, como eu mestre aprendi. Sou maestro, um poeta, um pontinho lá no céu, sou o brilho das estrelas, sou herdeiro de zumbi, amante da capoeira. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. Você é meu diamante, África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. Só quem julga a capoeira, não sabe o valor que ela tem. Essa luta é de mata, mas não faz mal a ninguém. Essa arte vai além do que está no papel. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. Estão dizendo por aí, que eu sou só mais um atleta, como eu mestre aprendi. Sou maestro, um poeta, um pontinho lá no céu. Sou o brilho das estrelas, sou herdeiro de zumbi, amante da capoeira. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. Ainda quando criança, no colo da minha mãe, fui tirado de seus braços e posto na escravidão. Trago muito sofrimento, no coração, no coração, as lembranças, das histórias de lamento. Saudades da minha infância. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. Só quem julga a capoeira, não sabe o valor que ela tem. Essa luta é de mata, mas não faz mal a ninguém. Essa arte vai além do que está no papel. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante. África, Mãe distante, eu não vou lhe abandonar, você é meu diamante.